E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Presidora Hoje é quarta-feira, eu vou gravar um pouquinho da nossa rotina bagunçada de quarta-feira Hoje o Arthur vai cortar o cabelo, né? Então vai ser um dia meio atípico Porque vamos ver se vai dar certo de eu ir no salão e também cortar o cabelo dele, assim, se ele dá muito trabalho A gente acordou, era 9 horas O Arthur, gente, pra quem não sabe, ele tem um ano e um mês, né? Fazer um ano e dois, olha ele dando um carrinho pra mamãe Valeu aí, oi! Bom dia! Fala bom dia! Bom dia! Bom dia! É você! É o neném! Então, pessoal, ele acordou cedo, mas ele passou a noite inteira resmungando Eu acho, porque geralmente eu não dou salgadinho pra ele, pessoal Sabe o salgadinho de milho? Porque ele tem intolerância ao milho, tudo que é do milho Para agora passar Desde o bebê, eu descobri que toda vez que eu comia milho, alguma coisa boa de fubá É, canji, tudo que é do milho O Arthur tinha uma reação Ele ficava com cólica, muito gases E ficava se contorcendo, assim, a barriguinha, sabe? E a médica falou, para de comer milho E eu parei Aí, agora que ele fez um aninho, a gente tentou fazer a introdução alimentar do milho de novo nele Esses dias eu dei bolo de fubá nele Só que automaticamente trava o intestino dele, gente É incrível isso Tipo assim, não sei Eu amo milho, gente, amo pamonha Porque vocês sabem, né? Quem não sabe vai ficar sabendo Eu sou cearense Eu nasci no Ceará, mas eu moro aqui em Campinas, São Paulo Praticamente desde quando eu nasci Eu vim de Ceará para cá com seis meses Então faz tempo que eu moro aqui Então, assim, ele ontem A gente foi para o culto, na igreja Aí tinha menininho comendo salgadinho E deu para ele Era de milho Eu não ligo, sabe, das crianças da... Quando ele vê alguma coisa, eu dou, sabe? Eu prefiro que ele coma Do que ele ficar com vontade E depois eu não saber o que é Eu não ligo, gente Eu sou uma mãe super desencanada para essas coisas Porque eu acho, assim, que a gente tem que cuidar Mas também a gente não precisa ficar, né Protegendo 100% A criança toda hora, né Não pode comer isso Não pode comer aquilo E às vezes a criança fica doente A gente nem sabe o que ela está com vontade Porque tem criança que fica com vontade Pelo menos eu Não era assim Mas eu conheço minha sobrinha Que fica com vontade de comer as coisas E fica doente Então, ontem à noite Eu vi que ele ficou a noite inteira resgungando Virava para cá E não conseguia fazer xixi, gente Porque, assim, ele dorme com a fralda E acorda seca Aí de manhã ele faz xixi Mas ele ficou a noite inteira chorando E querendo fazer xixi Eu percebi que ele estava querendo fazer xixi E não saía nada E eu dei peito Eu dei água E mesmo assim Ele vai fazer xixi hoje de manhã Que aí fez xixi que vazou a fralda toda, sabe E charcou E eu soltei a fralda Deixei ele só de fralda E ia sem fralda E mesmo assim Ele pega o copo e vai lá para o filtro Ele quer água Então, assim, foi uma noite meio conturbada Graças a Deus ele está dormindo bem Mas ontem eu durmiu direito Mas aí eu vou mostrar a situação da minha casa para vocês Então é uma bagunça Hoje eu acordei, né Eu tinha uma encomenda de trufa para fazer Já fiz Toda geladeira Fui só enrolar Mas eu acredito que quando eu chegar Depois do cabelo de cabeleireiro Tem que fazer mais encomenda Graças a Deus, né Quem não sabe Eu sou empreendedora, né Eu trabalho em casa Eu faço doces Faço bolo Faço bolo do pote Trufas, pão de bel Pão de bel, bíblico faz Mas eu também sei fazer Mas eu pego dela que é mais fácil Porque senão fica muita coisa para eu fazer Faço Torta holandesa Cachorro quente no pote Se vocês quiserem receitas assim Mais receitas, comenta aqui embaixo, tá bom Então, assim É bem assim Tem dia que dá para fazer bastante coisa com o Arthur Tem dia que ele dá um amor Mas tem dia que ele está bagunceiro Ele só está quieto, gente Porque, ó Arthur Não, não Eu dei meu copinho, sabe Da tapo air para ele Ai, que dor do coração Mas Ele está lá Achando que estava Estou tomando café? É? Nunca vi gostar Estou de tapo air Puxou a mãe, né Então é isso Fique com a gente Tá bom, pessoal? Então, pessoal Minha sala Minha sala com cozinha Olha a bagunça que o Arthur deixou Ele quer ir para fora Ele quer bagunçar Vamos arrumar a casa primeiro? Vamos arrumar? É Aí eu vou dar um desoralzinho aqui Né Aqui na mesa eu estava usando os cojos Já usei Vou guardar também O papelão A lança Dá uma anotadinha no chão E o quartozinho de quarto Também tem que dar uma rodinha Não ia arrumar a cama ainda Dá uma geral aqui Arrumar a casa Eu só não filmo mostrando passo a passo Porque A memória é muito pouca De gravar vídeo Que é o berço do Arthur Dá uma geral Vai ficar clean E eu mostro para vocês Depois eu já mostro a gente No cabelo Lá dentro Lá dentro eu já arrumei Essas roupas eu lavei Ontem do Arthur Coloquei O edredom aqui Para tomar um sol Para que alguém Fez esse cinema Cama ontem Né Arthur E aí eu vou recolher As roupas do Arthur Já coloquei os guardanãs Para bater Aqui é uma Lavadoria Comunitária Aí eu vou até desligar Porque eu deixo de molho Depois eu ponho Para se entrevulgar ali E eu vou tirar a sopinha do Arthur Até Quando ele fez um ano Pessoal Eu tirava e passava Quando eu estou com tempo Eu passo e guardo Mas ultimamente Eu estou só Dobrando Bonitinho Guardando As calças Nossa As calças tem que passar Senão fica muito enviado Arthur já está fazendo bagunça Gente Pode sair aqui fora Arthur Gente Agora são meio dia e meia Eu já consegui Lavar a louça Varrei a casa toda Tirei o pó Arrumei o quarto Troquei o Arthur Depois ele fez Descocou de novo Aí já dei banho Mesmo que eu vou ter que dar outro banho Quando chegar do cabeleireiro Porque está cheio de cabelo Arthur Daí não Então Mas eu já dei banho Está cheirosinho E quer fazer bagunça Agora eu vou recolher as roupas Coloquei os guardanapos Para centrifugar Enxágue E centrifugar Aqui Sempre faço embato na máquina Depois Eu coloco Bato no tanquinho Coloco na máquina Para centrifugar Para ficar sequinho Tirar a enxágue Porque você sabe Depois você vira a mãe É a pressa Tira da boca Que está sujo Aqui ainda é uma reforma Que não terminou Que era para a fita de formar Ali fica as bagunças Ali tem um monte de tapete Nem mexe Faz tempo Não mexe aí Arthur só fica Fazer bagunça Mas gosta Não pode pôr na boca Fih E aí Aproveitei a água Dos guardanapos Coloquei os tapetes Bater Aí aqui fica Meio organizado Esse tapete de crochê A maior parte É da minha irmã Que mora na parte Da frente da casa E aqui Fica os panos de chão De banheiro Isso aqui é do mope Está limpinho Só está encardido Gente Que isso eu não sei Se pode pôr na máquina Fica bem assim Porque o meu mope É bem velhinho já Velhinho assim Bem Fraquinho Velhinho não Faz pouco tempo Que eu comprei Eu uso sempre Esse amaciante Não para os guardanapos Para as roupas Porque a roupa do Arthur Para nós É muito cheiroso Esse aqui eu coloquei Sabão Podem colocar a etiqueta aqui Esse aqui também É da Tapoeir O Vênix eu deixo aqui Porque eu sempre uso Para desencargar Essa coisa do Arthur Que é minha orquídea Gente Como que ela está linda Graças a Deus É a Pérola Dei nome para ela Essa aqui Gente Eu ganhei na minha amiga Ela veio aqui Eu não sei Ela está ficando Meio ressecadinha Assim sabe Eu estou aguando Dia sim dia não É que eu não sei muito Cuidar de flores Exatamente Então É assim Eu estou aguando Mas ela tem Algumas que estão bonitinhas Outras nem tanto Ela siga aqui na lavanderia Porque é onde É mais fresco Minha amiga Que gosta de plantas Tem um monte Ela falou que as orquídeas Gostam de Coisas geladas Tipo esse lugar mais fresco Aguado Dia sim dia não E tem que Quando está muito calor Colocar água gelada Aí segui as dicas dela Aqui deu uma queimadinha Eu acredito que foi do sol Quando ela estava Na pontinha da mesa Mas ela já está linda Olha que graçinha Aí agora Eu vou mostrar lá dentro Para vocês Como ficou Levar Provavelmente eu e o Arthur Vamos mostrar na minha mãe Porque Eu tirei O feijão E a carne congeladora Agora E acho que não vai dar tempo De descongelar Que ele mamou Era 11 horas Agora já é meio de pouquinho Provavelmente uma hora Ele já está com fome E eu acho que ele vai querer dormir Mas eu vou ter que tentar de tudo Para ele não dormir Porque a gente precisa ir lá No calabeleireiro Às duas horas Pessoal Deu uma organizadinha Mas você sabe Criança sempre vai querer bagunçar Está arrumadinho Aí eu coloquei a sopa Aqui no sofá Depois eu vou levar Para o quarto Aí já lavei a louça O chão está limpinho E aqui em cima Está organizadinho assim Aí está arrumado O banheiro Está molhado Para a vida do Arthur A gente já vai para a vovó Vai lá na vovó Aí é que fica Na pendura das coisinhas Organizadinho assim A cama clean Aí eu faço a misturinha Com a maciante Está aqui Nas cortinas Deixo para entrar o arzinho E o bercinho do Arthur Vou deixar as algumas coisas dele Preciso achar um lugar Para pôr o sapato dele Gente Eu vou ver se eu organizo Dentro do armário Porque ali dentro do armário Ficam os lenços umedecidos Mas é isso Pelo menos a casa está clean E agora vamos almoçar Pensando no cabeleireiro Né Arthur É Arthur Vamos cortar o bêlo É o cortar o bêlo Ó que bonito É Mãe A vovó aqui ó A menina é bonito Olha Gente ele não ficou lindo de mamãe Ai que gracinha Acabei apertado Acabamos de chegar Do mercado assim Que a gente passou lá no pontelo Vocês viram foda Arthurzinho lindo né Comendo batom Minha mãe deu um batom para ele E ele se lambuzou A gente chegou Já são Três e trinta e oito A minha mãe me ajudou Já deu banho nele né Tá ali gente Não dorme tadinho Quando pulou a hora dele dormir Que é da uma hora Até as três Ele fica assim Agitado Não dorme E sei lá que horas Que vai dormir É Passei no pontel Já comprei algumas coisas Para casa Que eu não sei se Comentei com vocês Mas é Esse mês Eu não vou fazer compra Assim de monte Sabe Para o mês de Para o mês de Todo dia 20 né Que eu faço No caso dia 20 E seria de agosto Para o mês de setembro A gente vai começar A comprar picado Porque a gente está tentando Economizar Então eu comprei As coisas mais Que faltavam Aqui para casa E algumas coisas Também para Fazer os doces E empreender Então é a parte Ó Comprei lá no pontel 2 Pontel fica Esse aqui é o endereço Cadê o endereço Oswaldo Esteves Aqui É Não está lá O endereço certinho É Oswaldo Esteves 171 tá O endereço E a lojinha também Que eu comprei Uma blusinha Também fica de frente O açúcar Estava 2 E 29 Cada um Mas eu comprei Para o geladinho Melão Gente Saiu por 5 E 43 Eu achei caro Achei que estava Mais barato Porque estava 3 e pouco né E aí acabou Ficou numa casa O coco estava compensando Estava 2 reais A bisnaguinha Estava 5 E 49 Aí eu comprei Esse pão Esse pão de forma Também 6 reais Comprei Pão francês Também 10 pão francês Deu 5,77 Ardurma De bagunça Comprei Esse pão doce Pessoal 3,47 Estava bonito Estava muito gostoso Esse aqui é mussarela Quando tem mortandela Eu comprei 3,77 Aí eu comprei Café Moraes Estava 6,99 Se não me engano Era esse mesmo É 6,99 Café Moraes Como o meu pacote Já estou usando ele Então não tem Outras reservas Aí vamos para Os legumes O broco estava Compensando Estava 1,99 Eu já comprei Um Comprei um pimentão Saiu 0,85 A batata Estava 3 reais O quilo Eu comprei Essa quantidade Saiu Cadê a batata 6,72 É que não aparece aqui Tem que ficar Olhando a notinha A manga Saiu 1,82 Uma só Beterraba 97 centavos Duas Vamos ver mais A cebola Saiu 1,68 Eu comprei duas Assim também Comprei Maracujá Agora deixa eu ver Achar o maracujá Aqui gente Maracujá Estava 3,44 Esses dois Eu comprei Mexirica Comprei 5 mexirica 4 mexirica Mexirica Cadê a mexirica 1,79 É mexirica Abóbora Gente Eu comprei Essa abóbora aqui 1,62 Que eu gosto Também de comer Ela refogadinha Bem temperadinha Laranja Eu comprei Tem 3 6 laranja Laranja Saiu por 1,84 Estava 1,99 O quilo da laranja Estava barato Comprei só Essas duas mandioca Aqui Para fazer depois Frita Não sei se eu vou fazer Hoje Eu gosto de comprar E já fazer Se não Se eu esquecer Na geladeira Estraga as coisas Mandioca 1,59 Gente A mandioca ficou Então essas coisas Comprei Comprei duas caixas de leite Olha o fraldador Isso aqui é chocolate Tem que até pôr para lavar Porque eu limpei ele No mercado Que ele se lambuzou Com o batom A caixa de leite Do Bonolat Estava 2,69 A unidade A caixa Estou com a que sai Bonolat Saiu 29,88 E eu comprei Uma caixa Da Piracanjuba Que a gente toma bastante O Arthur Eu gosto de comprar Esse para ele Estava 31,08 Estava 2,79 A unidade Do Piracanjuba E 2,69 Do Bonolat Aí essa Fazer os doces E o de baixo Para o Arthur Que ele já acostumou Com esse leite Total gente Deu 130,20 Para essas coisinhas Ah eu achei Que ficou caro A gente está tentando Economizar o máximo Mas As coisas de comida Infelizmente O que a gente mais gasta É com comida E aí Deu isso aqui Essa lojinha pessoal Fica de frente Com o Pontel 2 Tá bom De 12 reais Tudo lá é 12 reais Eu comprei essa blusinha Para mim Que ela é maiorzinha Para usar com Leg E com as minhas calças Para sair para vender Sabe Porque as blusas Estão ficando bem batidas Como eu saio muito Então eu estou precisando De blusa Comprei um presentinho O meu esposo Pediu despais Mas eu não vou mostrar Porque senão vai Que ele vê o vídeo Na verdade São só dois shorts E uma blusa Também nessa lojinha De 12 reais Lá tem bastante Coisinhas legais Dá para economizar Os tecidos não são ruins São bons Sabe Para bater em casa As coisas Que nem eu falei Para vocês Quando eu dou Presente para o meu marido Eu dou de aniversário Não dou em épocas também Sem ser aniversário Mas quando é em épocas assim Eu compro o que ele está precisando Então ele está precisando De dois shorts E uma blusa Também essas são As últimas compras desse ano Se precisar De roupa assim Eu falo de roupa Sapatos Essas coisas Porque a gente está Com um propósito E a gente tem que economizar E aí já organizei tudo Você organiza Bagunça Gente Casa com gente Sempre vai ter bagunçado Mas eu acho que Eu vou finalizar o vlog Por aqui Finalizar o vlog Por aqui pessoal É agora Já são quase 4 horas Eu vou ver se o horto dorme Porque eu ainda preciso Entregar uma encomenda De doces Lá na faculdade Na Anguera Aqui A gente manda doce Para lá Trufas Pão de mel Eles compram E revendem na cantina É uma gratificação Para a gente Poder estar Passando os nossos doces Para a revenda Ainda mais Numa faculdade Então eu vou lá Entregar Minha irmã já fez O pão de mel dela As trufas Minhas faltam só embrulhar E a correria Gente É muito corrida O horto não para Eu acho que é o chocolate Que ele comeu Se ele não tivesse comido chocolate Eu já tinha dormido Não quis mamar E aí Eu já deixei o feijão Para fora Vou fazer Cozinha não Temperar o feijão Para a janta Fazer arroz Eu acho que vou fazer Arroz de microondas Hoje Porque está muito corrido Hoje eu acho Que tem casa de bênçãos Não sei Que é tipo Toda quarta-feira É num lugar diferente Então o quarto passado Foi aqui em casa E essa quarta Eu não sei onde que é Espero que dê para ir Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De mais um vlogando comigo No meu dia a dia Nessa quarta-feira típica O horto ficou muito lindo Né gente De cabelo cortado Ai gracinha Daquela Um mês eu tenho que cortar de novo Um mês, dois meses Porque faz dois meses Que eu tinha que cortar o cabelo dele Cresce muito rápido Então é isso Beijo para vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que Deus abençoe a cada um Tchau tchau Até o próximo Tchau 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 Tchau